Fala galera, meu nome é Eddie. Meu nome é Léo. E hoje a gente veio aqui falar de Mercenários 3. Esse é um filme que a gente tava esperando, ó. Você confere as nossas impressões do novo filme de Stallone e companhia, agora. Mercenários 3, Léo. Terceiro filme da franquia. É, eu vou dizer que assim, antes de ver o 3, eu fui mais simpático, mais carinhoso com o 2. O 2 eu acho que foi a medida certa, tinha as piadas que todo mundo queria ver, tinha as duplas famosas, Schwarzenegger com Bruce Willis. Você gostou do primeiro? Eu achei muito caído, muita notícia, muita historinha e hipocação. Eu gosto mais do primeiro do que do segundo. Por que você gosta mais do primeiro? Eu gosto do primeiro é um filme mais redondo, assim, acho que é um filme que ele não tem gordura. Então o primeiro eu achei um filme mais sério, ele se acerta um pouco melhor. Ele não tem muito exagero, ele não tem muita grandiosidade, ele é enxuto, assim, acho que ele acerta na medida certa. Mas calma aí, você tá juntando, tipo, os caras mais picas dos filmes de ação, tipo, meu, só o Brukutu famoso e você quer um filme sem excesso, velho? Não, não, não é um filme sem excesso, calma, você tá enganado com o que eu tô falando. Eu tô falando um filme redondo. Não é pra ser um filme jogar um monte de cara lá fazendo piada, é qualquer besteira. Não quero ver um filme porcaria. É um filme que tenha sentido, entendeu? Por exemplo, eu prefiro muito mais o filme do Stallone com Schwarzenegger, que tem tudo isso que você falou, do que o Mercenários 2. Achei ele muito mais engraçado, muito mais completo e um filme melhor. Mas eu acho que no sentido de filme de dupla, beleza, funciona bem. O Mercenários 2 eu acho que fica muito piada solta, sabe, tipo, ah, joga o Chuck Norris agora, agora joga o Schwarzenegger, agora joga o Bruce Willis. E a coisa não vai. Ah, não sei, cara, eu acho que funciona muito bem. Todo mundo, o mundo foi abaixo quando viu o Chuck Norris acabando com... É, não, é engraçado a primeira vez, mas eles põem uma segunda vez que, tipo, e viram, tipo, o preço, o segundo filme ele é um pastelão. Só que aí, só que assim, ele começa um pastelão, aí ele para, vira um puta filme sério, com o menino morrendo, assim, ó, puta história séria. Mas a morte do menino foi bonita. Tá, beleza, mas assim... Mas assim, o menino morreu, aí tava mó sério, aí do nada parece o Chuck Norris com a águia, aí os caras tirando onda no mini carrinho lá, no mini Cooper. Porra, demais, velho. Não, mas tipo, meu caralho, você tava mó sério, aí do nada, assim, vira um pastelão, tipo... Mas o Schwarzenegger, ele serve pra quebrar a tensão. Ah, mas acho que é um filme incompleto, pra mim, não encaixa, sabe, acho que os caras, acho que falhou a mão. Mas a gente tá aqui pra falar do Mercenários 3. Mercenários 3, pergunta, começar com a pergunta que não quer calar, você gostou? Pra mim ele ficou em segundo lugar na franquia. Mercenários 2, Mercenários 3, Mercenários 1. Então pra mim ele também ficou em segundo lugar. Mercenários 1, Mercenários 3, Mercenários 2. Acho que ele não é o filme perfeito. Mercenários 3, Melho. Oke, ele tá um pouco longe disso. Acho que ele tá um pouco longe disso, mas também não é um filme ruim. Acho que é um filme bacana, um filme divertido. É um filme bem anos 80. Acho que de todos os 3 filmes, acho que pra mim é o que mais tem a vibe anos 80. Não, parece que eles estão fazendo um revival dos anos 80, sabe, parece que se fosse... Se falasse pra mim que é um filme dos anos 80, talvez eu até falaria tipo, ah, faz sentido ser, sabe? Um pouco do... É, eu achei que o Stallone, ele, mais uma vez, ele alongou muito o roteiro, não precisava disso. A terceira vez que ele faz isso? É, o cara poderia ter cortado o filme na metade. Você bota a metade pra frente, ia dar um puta filme de ação com muita história e você não ia ficar meio, tipo, encolhendo. A história do Mercenários 3, Stallone reúne um grupo de mercenários pra fazer uma missão. Ele acaba reencontrando um antigo aliado dele, que virou pro lado do mal. E... Você já viu isso em alguns outros mercenários? Um milhão de filmes deles. Todo filme dele tem isso, né? Um amigo que vira inimigo. E aí, pra não pôr os amigos em risco, ele acaba formando um novo grupo de mercenários com caras mais jovens. Porque, tipo, ele não queria matar os velhos, mas... Matar os jovens, matar garoto, ele pode matar criança. Tem cu, tem cu. Matar guri, beleza. Até uma menina que é a Honda, o Hosey. É legal falar também da galera nova que veio pro filme. Acho que o Mercenários, por mais que a gente tenha comentado, a história nunca é o principal do filme. É sempre quem que ele tá trazendo e o que essas pessoas estão trazendo. E tudo tem uma história paralela, né? Tudo tem um... E acho que ele fez boas adições, assim, acho que... Eu gostei muito de ver as lutas da Honda. A Honda tá fantástico. Ela não fala muito, mas acho que ela tá, tipo, na cena de ação, ele dá o destaque certinho pra ela, assim. Acho que, por exemplo, uma das coisas que eu critiquei, acho que esse filme funciona. No 2 tinha tanta gente... Que só uns 2, 3 ali ganharam destaque. Nesse, como era um pouco mais enxuto, todo mundo teve um destaque meio que pontuadinho, assim, na ação. A Honda é um personagem bom que aparece. A gente tem uma adição muito importante, que é o Wesley Snipes. E a terceira, eu acho que talvez o cara que tenha pegado o protagonismo do filme, que é Antônio Bandeiras. Ele rouba... Antônio Bandeiras rouba o filme. É o Mariachi, quem conhece o Mariachi aí vai saber. Rouba o filme... E, cara, como o cara tá bom, velho. O cara tá, tá, meu... Nossa Senhora, velho. Como o cara tá divertido. Insane. Courageous. Pero insane. Engraçado, porque o Wesley Snipes também tá muito bom. Só que o problema é que o Wesley Snipes, ele começa bem. E ele some. É o problema dos filmes do Mercenários, né? Ele dá um destaque muito grande pro cara e depois pro Antônio Bandeiras poder brilhar. Será que o Estadão já tá ficando novo aí? Ele vai esquecendo? Vai começar a escrever o... Ah, esqueci. É, sério. O roteiro Estadão do Mercenários deve ser... E aí, bag, 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 bag. O roteiro do Mercenário. Uma outra coisa, acho que uma crítica muito forte que eu tenho pra fazer o filme, além da barriga dele, que ele tem... A barriga do Stallone? Não, não, o Stallone tá tanquinho, tá in shape. É, uma crítica que eu tenho pra fazer, acho que é um filme muito barato, foi um filme barato de ser feito. Porque você vê, assim, que ele tem três grandes cenas de ação intercaladas no filme. Então tem uma primeira grande cena de ação, um espaço, uma grande cena de ação no meio, um espaço e uma grande cena de ação no fim, assim. Então eles não usam muito os cenários. Sim, sim. E os acabam usando o mesmo cenário e você vê que foi... Acho que eu esperava um pouco mais, assim. Acho que o Mercenários 2 me deixou um pouco... O Mercenários 2 tinha o começo, aí depois eles iam pra aquela mina abandonada, aí depois eles iam pra cidade, aí depois eles iam pro aeroporto no final. Entendeu? Você tinha umas quatro porradas no meio. Eu acho que uma coisa, complementando o que o Edson falou, que eu acho que eu senti com essa economia, no 2 você via muito a galera se interagindo. Agora, eu acho que pra causar a agenda do pessoal, o Salon dividiu em grupos. E se você prestar atenção, você vai ver grupos, duplas, atacando ou atuando juntas. Mas eles nunca ficam... É muito pouca cena, são todo mundo junto, assim. A maior hora, o Wesley Snipes tá com o Jason Statham ali, o Antônio Bandeiras tá ali, fulaninho tá ali. Eles nunca tão todo mundo no mesmo... Talvez tenha esquecido a forma pra poder não encarecer muito. Deve ser difícil, né, juntar a agenda de todos esses caras. Imagina quantos caras são ali, só no principal. Jason Statham, Stallone, Arnold Schwarzenegger, que também tá no filme, o Antônio Bandeiras, o Antônio Bandeiras, o Ronda Houser, Harrison Ford, que também tá no filme, Jet Li, que também volta, Terry Crews também que aparece. Pô, não dá, cara. São nove em casa, são dez atores grandes aí que tem no filme. Sem contar o Victor Ortiz, que é o boxeador que aparece no filme também, o menino que fez a lenda do Hércules, que é aquele doeninho... Ah, é? ... que não faz porra nenhuma no filme. É, não, ele fica... É, 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 é... É, 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 é... Gasta dinheiro à toa. É, é esse que é o problema, assim. Também acho que, acho que, pra mim, os próximos mercenários, a gente tinha a sua coisa mais enxuta, sabe? Calma, 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 hein? A dica do Ed pra fazer um mercenário melhor. Cara, assim, ó, tem um puta grupo, junta seis caras ali. Ah, a gente tem uma missão. E põe esses caras na porra da missão, entendeu? Para de ficar... Puta, a gente já viu, já foi um animal, a gente vê todo mundo atuando junto. Agora vamos ver esses caras entrando na porrada, entendeu? Vamos ver os caras fazendo uma coisa legal. Porque aí você fica sempre na emoção do... Agora vai! Aí não, puta, entende? Não, põe os caras uma missão legal. Faz um comando pra matar, faz um... Um Rambo 2, tá ligado? Boas de Catinã, né? Vingadores, Vingadores anos 80. Pô, é isso, cara. A parada... Por que Vingadores acham tão legal? Porque os Vingadores, eles pegaram um monte de super-herói, juntaram eles e falaram, vai, filho, briga aí, entendeu? Aí os mercenários que é exatamente isso, o primeiro foi muito isso, ficam, ah... O segundo também, sabe? Você sempre fica... Cara, eu tenho que esperar uma hora e meia pra ver os caras brigarem. Eu não quero esperar... Eu quero que o filme, tipo... Eu quero sair cheirando a diesel, tá ligado? Eu quero que tenha tanta explosão que a minha sobrancelha queime no cinema, tá ligado? Eu vou ver mercenários pra sair dando tiro em velhinha na rua. Eu não vou ver mercenários pra ver história, sabe? É, eu senti que a primeira metade ali, eu quase dormi, coxilei um pouquinho e tal. E o problema é que ele não resolve, não resolve, velho. Eu acho que o primeiro tem um pouco disso, o segundo tem muito disso e o terceiro também. Tipo, começa a mover e aí... Ah, não, começa a tirar alguém, pelo amor de Deus. Aí ele dá uns tiros lá, assim, tipo, vai cara... Ah, não, não. Eu acho que eles foram me dar umas piadinhas desse aí. Eu acho que esse filme faz um meio termo entre o primeiro e o segundo, assim. Ele não é tão... O primeiro não é sério, mas ele não é tão sério quanto o primeiro, mas ele também não é tão galhofa quanto o segundo. Então, eu gostei do tom, assim. Acho que esse é o tom. Eu gostei das cenas de porrada, por mais menores que sejam as cenas, acho que a grande cena de tiroteio, eu achei super bem feita, assim. Foi, foi, foi. E foi longa, né? E é muito parecida com a primeira. Você lembra do primeiro? Ah, aí... Ah, no final, no porto, é muito parecida essa daí com eles e tal. O segundo é aquela galhofa do... Parece videogame, tá ligado? Os caras entrando de Mini Cooper, não era o portão, tirando o zerinho, tá ligado? Pô, mas é sensacional. O Schwarzenegger arrancando a porta. O Schwarzenegger entrando no Mini Cooper, cara, é uma coisa impagável. E o Schwarzenegger? O Schwarzenegger é uma pena, acho que... Ele... Aparece... Vai, ausências sentidas nesse filme, Disney. Schwarzenegger... Ou Terry Crews. Aparece muito pouco. Terry Crews também não... É, não. Puta cara carismático, aparece muito pouco. É, eu gostaria de investir... Imagina Terry Crews andando bandas juntos, cara. É, muito bom, velho. Ele é muito engraçado, cara. É. É, é. É, é. É, é uma puta dupla, não dá. Bruce Willis. Bruce Willis tretou com o Stallone. É, não deu foi essa vez. Quis dinheiro demais pra participar do filme. Perdeu, perdeu. Se eu ver com os amigos, ó. É... Mickey Rourke não voltou. Que era o tatuador. Não veio pro filme. Jet Li também... Não sei por que continuam chamando o Jet Li, se é pra fazer isso. É, não precisava, não sei se sabe. Ele aparece, é legal, é ver, mas... Ô, o Jet Li não dá um chute, velho. Pelo amor de Deus. Ó, vou pôr uma cena de um chute do Jet Li aí, ó. Jet Li dando uma surra no Mel Gibson no Máquina Motifra 4. Manda aí. É isso que a gente quer ver do Jet Li, velho. Você fala que tem um Jet Li? Mano, põe ele sentando a mão em um vagabundo, velho. É, só uma dica de dizer, quem mais luta e vai pro braço é uma mulher, velho. É a Honda, é a Honda. E eu achei um filme muito legal, aí ó, polêmico. Achei um filme muito respeitoso com mulheres. Por quê? Porque, ó, a Honda aparece, ela não é interesse amoroso de ninguém. Ela é bem séria, assim, não é mocinha, que você salva. Você sabe que a Honda é sempre séria, né? Não é. E ela, nossa, assim, tá bom em vagabundo, velho. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, essa mina na rua abaixa a cabeça, velho. Primeiro, a mina é porradeira. Acho que foi, tipo, e é respeitoso, assim. É uma mina que é um personagem. Normalmente mocinha é, tipo, não teve outra personagem feminina em mercenários, até. Não lembro, não lembro se chama. Não, teve a... a brasileira é o primeiro que fez. Ah, a GZLT, não é? Ela é preciso aqui, salve ela, sabe? Tipo, ela é um personagem forte, assim. Ela é pau a pau com os caras, entendeu? Eu posso fazer isso. Quer se desligar em uma roupa e dar uma peça? Nota. Nota? Eu dou um sete. Eu dou um sete, dou um sete. Ó, mercenários um, assim, de zero a dez pra mim é um oito. Tranquilo, assim, oito. Oito e meio. O dois pra mim é um seis. Olha, o dois pra mim é um oito, oito ponto cinco, ó, é, não consigo dar não, não dá pra dar não. Não, não sei como não dá não. É um oito, oito, vai. É um oito pelo sentimento, né, Rebber? Oito, vai. Meio pela perna da galera e pelas piadinhas que foram muito boas. E o um, acho que foi um seis e meio pra mim. Seis e meio, e o três? Vai ficar um sete. Sete? Sete, sete. E quem você quer ver de novo nos próximos filmes? Tem alguém que você acha que sentiu falta? O Clint Eastwood. É, pra mim, tipo, o velhão, assim, pelo menos pra ser o mentor intelectual dos caras. Se o Harrison Ford apareceu, Harrison Ford apareceu... Ih, tá acabado. Lembra muito do Star Wars, a aparição dele. É, é. É bem Star Wars. Parece o Mestre Yoda, tão velho. É, tá, tá, tá. Envelheceu bem, hein, Harrison. Puta que pariu, velho. Parece que envelheceu todos os anos em um, velho. A última vez que eu vi o cara, tava mó bem. É, tá meio caído, hein, velho. Doutorio Bandeiras também envelheceu, velho. Não, ele tá esticado, ele tá, ó. Não é latino, né? De magro, tá fino, velho. Puta, sabe quem eu queria muito ver, velho? Quem? Cara, que acho que ia escorrer uma lágrima, assim. Van Diesel, velho. Dois caras que acho que faziam muito sentido. Van Diesel ou The Rock, velho. Que é o cara dos anos 90. Falta alguém dos anos 90. É, então, Van Diesel fazia muito sentido. O The Rock fazia muito sentido. O The Rock não ia ter espaço pra ele, né? Mas o The Rock é muito grande. Imagina, cara, imagina o The Rock e o Schwarzenegger sendo na mão. Não, não. Nossa, eu ia chorar, velho. Tinha que ser a dupla de The Rock e Jet Li. Sabe o que ia ser muito bom? Tipo, The Rock e Van Diesel contra Stallone e Schwarzenegger, velho. Ah, mas... Porque se os dois expoentes, tipo, anos 90 versus anos 80, tá ligado? Ia ser, tipo... Duelo de gerações. Imagina o The Rock, tamanho que é, saindo no braço com o Schwarzenegger. Eu chorava, velho. Eu ia arrancar a camisa, não se lembra? Não tem como. Apesar de todos os efeitos especiais, não dá pra... É... E eles nunca fazem um bonzinho contra o outro, né? É, o Schwarzenegger não tá mais pra brigar. É, não tá. O negócio do Schwarzenegger é... São armas bonitas. E esse foi o vídeo sobre Mercenários 3. Eu quero saber o que você achou de Mercenários 3. Indique pra nós, opine aqui embaixo, assine o nosso canal, é muito importante. Então, like, se inscreve e deixe seu comentário depois de assistir o filme. É isso? Uhum. Valeu, umas explosões aqui pra terminar o filme. Ah, ah...